Olá pessoal, estamos aqui na Clínica Recomeçar em Votoporanga. Estamos com um projeto de ressocialização com os nossos pacientes. A maioria das pessoas acham que ressocialização é apenas liberar o paciente para passar o final de semana em casa, aos poucos, para que eles estejam se adaptando devagar com a vida na sociedade novamente. Mas existe também um projeto de ressocialização no qual o modelo é você reproduzir eventos que eles vão ter lá fora. Um aniversário, um churrasco, uma festa de casamento. Lógico que dentro de um tratamento, numa instituição, não se vai fazer um casamento, não se vai fazer uma outra coisa miraculosa. Mas é possível você fazer um churrasco, porque à medida que eles vão participando, eles vão se habituando e pegando prazer na sobriedade e vão entendendo que não há necessidade de entorpecentes e muito menos do álcool para participar de um churrasco lá fora, de um aniversário, de um casamento. No caso nosso, nós estamos fazendo o Festival da Pizza, onde nós estamos fazendo um gincana. Como nós somos em bastante número, dá pra fazer uma disputa saudável. O alojamento de baixo contra o alojamento de cima. Então nós estamos diversificando as gincanas para que eles possam estar se sentindo o melhor possível, tendo a produção do seu sistema nervoso central, das substâncias naturais, voltem a funcionar normalmente e eles possam pegar prazer na sobriedade. Nós da Clínica Recomeçar estamos com um projeto, venha estudar a recuperação com a gente. Imagine você tendo a oportunidade na sua vida de você estudar uma coisa que vai mudar você de patamar. E é isso que nós estamos oferecendo para as pessoas que precisam. Estamos estudando a recuperação pra fazer você mudar de patamar.